Bom dia, meus irmãos em Cristo, permitamos que a paz de Jesus adentre nos nossos corações para que nos sintamos inspirados para o estudo de hoje e possamos fazer o melhor proveito dessas nossas reflexões. Eu sou a Jéssica Paz, faço parte do grupo Espírita Paz e hoje vamos dar continuidade ao estudo da obra Vida Feliz que é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco e a autora Joana de Angeles. Hoje eu vou ler aqui o capítulo 50 e logo após vamos fazer os comentários da nossa reflexão. Vamos lá, capítulo 50. Deus dotou-te de força e de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Bom, Joana sempre nos trazendo reflexões tão sábias e necessárias. Ela começa afirmando que Deus nos doutou de força de vontade. Quantas das vezes intimamente pensamos ou sentimos que nos falta força de vontade para cumprir determinado desafio, determinada tarefa, nos sentimos incapazes. Mas, na verdade, se assim nos sentimos e se assim pensamos, se a gente sente que a nossa força de vontade está fraca, significa simplesmente que somos nós quem não a estamos praticando. Parece óbvio, né? Assim como um atleta que, por exemplo, quer vencer uma maratona, ele precisa, no início da sua carreira, no início do seu treinamento, ele começa correndo bem menos, fazendo exercícios mais leves, até que aquela dificuldade, ela é ultrapassada, né? Ela é vencida e assim ele conquista um pouco mais de velocidade, de condicionamento físico, até que possa estar num grupo de elite de corredores, né? Para nós, o exercício da força de vontade é a mesma coisa. Às vezes, vemos uma maratona lá na frente para que possamos vencer, né? Temos muitos desafios morais a vencer, estando encarnados aqui no nosso planeta. Mas é a partir dos pequenos desafios do dia a dia que conseguimos, né, alcançar esse desafio mais expressivo, né? E somos capazes, e somos competentes. Mas o que é que é necessário fazer, então? Disciplinar a nossa força de vontade. Nos pequenos hábitos viciosos do nosso dia a dia, que naquele momento em que percebemos que vamos errar novamente, que permitamos que a nossa força de vontade se sobreponha. A nossa força de vontade de nos melhorar, de nos lapidar. Permitamos que essa força de vontade se sobreponha. Nem sempre vamos conseguir. E é aí que está a questão. Isso faz parte. Vamos nos perdoar. Não é ser negligente, não é nos amolecer, mas é nos perdoar, porque ela mesma nos diz aqui, ó, não desistas se de início fracassares. Não desista. Persista. A partir da tua força de vontade disciplinada, da nossa força de vontade disciplinada, é que vamos nos recondicionar. Vamos nos recondicionar. O que significa, ó, e esse recondicionamento é essa resposta rápida aos comandos mentais. Aquele desafio íntimo, ele deixa de ser tão, de gritar tão alto no nosso peito. Aquela dificuldade. A partir do momento que nós nos disciplinamos a responder da maneira positiva que desejamos para nós mesmos, né, num gesto de auto-amor, a partir do momento que vamos nos exercitando nesses pequenos desafios diários, mais lá na frente já estaremos correndo uma maratona e nem teremos nos dado conta. Fica que a nossa reflexão, nós somos dotados de força de vontade. Vamos discipliná-la e permitir que ela se expresse nos pequenos desafios do nosso dia. Um grande dia a todos e muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí